Olá! Voltei novamente aqui para mostrar mais um pouquinho aqui os preparativos, né? Continuamos aqui nos preparativos para o chá de bebê da Alice. Aqui está minha pequena aqui, olha. Ontem comecei a fazer, aí me deu aquela crise de riso toda, não consegui gravar direito o vídeo, mas aqui estamos aqui novamente para mostrarmos, né? Aqui de novo. Aí, Estê! Fala, oi, Estê! Oi, Estê! Mostra aqui os pinulitinhos para amanhã, a lembrancinha da Alice. Olha só essa surpresa, gente. Essa é a Letícia e olha. Pinulitinho da Chuma de Amor. O que mais nós temos para amanhã? Eu vou mostrar para vocês. Vai lá, vai buscar rapidinho para mostrar aqui para o pessoal, para estar acompanhando aqui a nossa pechinha. Gente, olha. Olha, que lindo. Essa, muito bonito. E aí, mamãe Tawana, como é que está? Estou bem. Os preparativos aí para amanhã. Está aqui, gente! Olha aí, gente! Oi, Estê! Olha o que está fazendo! Olha, gente! Esse é o A. O A, 3D. O A de? A, 3D. Alice. A de Alice. É o A de Alice. E todo um bebezinho, gente. A gente fez até aqui mesmo. Está vendo, gente? Então, até amanhã. Amanhã nós voltaremos novamente para mostrar como ficou o chá de bebê de Alice. Ok, gente? Até amanhã! Espero vocês, que vocês curtam aí esses vídeos, né? Que está sendo feito. Se inscrevam aí no canal. É, que vai me ajudar bastante, né? Beijos para todos e até amanhã, se Deus quiser.